É, meus amigos, vocês estão pensando que o dinheiro compra tudo? Compra não, compra não. Aqui não, nem lá em Madrid. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias, tô ficando é doido. Bruno Formiga na área, convidando você, gentilmente, a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu likezinho maroto. Eu tô aqui e as coisas não tem muita regra, também não quiser fazer nada, tá valendo. Aqui embaixo você vê, ó, inscreva-se se quiser e vídeo sempre que der. Eu não tenho compromisso, então eu ia fazer vídeo todo dia. Também você não tem compromisso, então eu ia se inscrever. Mas se já tá aqui, assiste até o fim, né? Porque, pô, já que teve o trabalho, então vamos completar o trabalho. Missão dada é o quê? Missão cumprida. Agora, dinheiro dado, nem normal, nem sempre é aceito. E tá rolando uma história do Vinícius Júnior jogar na Arábia, né? Com um contrato bilionário, que seria o maior contrato da história do futebol e o maior contrato da história dos esportes. Qualquer que seja o esporte, NBA, NFL, Cricket, Boxe, nada superaria o que o Awali teria a oferecer a o glorioso Vinícius Júnior. Porém, porém, ele disse não. Por enquanto. Ele balançou? Ele ficou tentado? Ele pensou? Sim. E a TNT já falou sobre isso, né? Tem a apuração da Tati Mantovani, tem a apuração do vice-totos Sérgio Rodrigues, mostrando que, assim, pensar o Vinícius Júnior pensou. Mas, em momento nenhum, planejou impedir para sair, para rescindir com o Real Madrid e entendeu, desde o início, quando isso começou a virar um zum, 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 de que se só sairia se o Real Madrid topasse por um dinheiro que o Real Madrid considerasse justo. O Real Madrid, desde o início, falou que só negociaria pela multa, que é a bagatela de um bilhão de euros. Então, dá mais de seis bilhões de reais. É uma loucura. Loucura. Absurda. E seria muito maior, seria quase cinco vezes mais do que a maior negociação da história do futebol, que é a do Neymar, que é pouco mais de 200 milhões de euros lá atrás, saindo do Barcelona e do PSG. E a compra do PSG, né? Que, no fundo, é gerido por um país, seria muito parecida com essa compra agora, né? Porque os quatro maiores clubes da Arábia são, basicamente, abastecidos pelo fundo saudita, que é manejado por um país que é multibilionário. Então, assim, é um dinheiro infinito, praticamente, para as quatro maiores forças da Liga Saudita. Ah, mas isso não é justo. Eles não estão preocupados com isso. Eles querem tornar a Liga atraente partindo das quatro maiores forças. É isso, né? Não adianta, ah, mas isso não é justo, que competição, cadê o fair play financeiro? Os caras não estão nem aí para isso agora. E aí, rolou esse papo. E o marca já antecipou, numa apuração dele e de veículos sauditas, de que o Vinícius e o Real já teriam negado a proposta. Ou seja, o dinheiro não compra tudo, tá? O dinheiro não compra tudo. E o que é de graça é melhor ainda, né? Se com dinheiro é fácil você conseguir as coisas, imagina um negócio que é de graça. O SofaScore, por exemplo, você não paga nada. Só basta clicar aqui, ó. Não precisa fazer proposta, pagar multa recisória, fazer Pix. Não, aqui, ó. QR Code, baixa o SofaScore, 100% de graça para você acompanhar em tempo real o placar, as estatísticas, as escalações, a agenda de jogos do Real Madrid, do Barcelona, do Flamengo, do Palmeiras, do Bahia, do Corinthians, do Mônaco, do PSG, do Bayern de Munique, do Bayern de Avercúzio, da Inter de Milão, do que você quiser. Do Benfica, do Pouco, do Awali, do Awilau, do Awitirad, do que você quiser. Todos os campeonatos do planeta estão aqui, ó. Porque é o aplicativo ao vivo mais rápido do planeta e de graça, viu? Vou repetir isso aqui para ficar bem claro. Mas vamos botar a notícia lá do Marca, porque o Real Madrid e o Vinícius recusam a maior transação da história do futebol. O Awali, saudita, estava disposto com tudo para contratar o atacante brasileiro. Seria o maior contrato do mundo dos esportes, tá? Disparado. Um bilhão, um bilhão para pagar a multa ao Real, fora os 100 milhões por mês, que daria 100 milhões de reais por mês ao Vinícius Júnior de salário. É assim, é um valor absurdo, né? É bizarro, assim. É muito dinheiro. Era 100 milhões de euros de salário por mês ao Vinícius Júnior. Negócio de maluco, assim. Negócio de maluco. E o Vinícius Júnior, segundo a apuração da Tati, lá do Vitor Sérgio Rodrigues, em algum momento, assim, ele chegou a pensar e acho que, assim, eu não vou fazer conta com o dinheiro dos outros e tal, mas acho que tem que parar para pensar mesmo. Ainda mais um cara que tem projeto social gigantesco, né? Que cuida de uma porção de gente, que tem uma visão que vai muito além das quatro linhas e tal. E aí você resolveria a sua vida em cinco anos. Além de um contrato que é longo, né? Cinco anos é contrato longo. Ele teria a liberdade de lá em 2029 resolver a vida dele sem, na promessa do contrato, sem nenhuma intercorrência com o clube. Então, chegar lá em 2029, ah, não quero renovar, quero ir para qualquer lugar, beleza, irmão, pode ir, está tudo certo. Não teria problema nenhum, pelo menos em teoria, né? E aí você está falando de, aos 24 anos, o Vinícius Júnior resolver a vida dele para sempre e de todas as, sei lá, oito gerações que vêm por aí. Então, é algo muito sério para se pensar. Fora o poder que daria um cara para fazer várias ações, né? O Vinícius já ficou muito claro que ele pensa em situações, de novo, que vão muito além do futebol. O Vinícius seria embaixador da Copa do Mundo de 2034, né? É o projeto da Arábia Saudita ser esse centro do futebol mundial em 2034. Então, o Vinícius Júnior seria embaixador da Copa, o embaixador da Liga Saudita, que continua com esse projeto de ser uma das mais importantes do mundo. Então, assim, tem muita coisa envolvida aí. Eu acho que é para parar para pensar mesmo. Assim, falando do ponto de vista profissional, você precisa fazer os cálculos e entender para que caminho você quer ir. E aí, cada um tem uma forma de pensar. Também não dá aqui para julgar, dizendo, pô, não tem como ir jogar na Arábia. Ou então, não dá para recusar. Essas verdades absolutas, é inocência a gente achar que vai conseguir cravar decisão com o dinheiro dos outros, porque a coisa passa muito longe disso. Assim, tem muita coisa envolvida, né? A gente está falando, repito, um bilhão por cinco anos de contrato, salários e bônus. Um bilhão para o jogador, tá? Um bilhão de euros. Liberdade para o atacante decidir o futuro em 2029. Papel de embaixador na Copa do Mundo e na Liga Saudita. E possibilidade de exercer cargo local após a aposentadoria. Então, cara, é muita coisa. Muita coisa. E, ao que tudo indica, o Vinícius em algum momento ali pensou. Mas ele sempre demonstrou uma devoção, um amor muito grande ao Real Madrid. E nunca falou em querer sair de lá, né? E se fosse para sair, ele sempre, às vezes que falou, era de um retorno ao Flamengo. Lembrando, o Fundo Saudita, ele até disse aos clubes, ao Aulal, ao Aulali, ao Aul Itirad, ao Aul Nasser, que não tem dinheiro disponível para eles esse ano. Então, qualquer acordo implicaria em renunciar a outras contratações e a chegada de dinheiro externo. Você teria que... Para os clubes também não seria fácil. E aí, assim, com o Real não cedendo em momento nenhum, o próprio Aulali sabia que um bilhão de euros é inviável. O Real teria que baixar essa pedida aí, sei lá, para 300 milhões, para 400, não sei. Um bilhão não vai ser pago. Um bilhão só mostra a fome e a vontade que os caras têm. A questão do salário com o Vini é outra parada, que é também estratosférica. Então, assim, não dá para julgar, ele balançar, ele pensar. Não dá para julgar. Porque, de novo, já falei aqui, tem 500 coisas envolvidas. O Real não querer abrir mão acho justíssimo. Esse dinheiro vai fazer diferença para a vida do Real Madrid? Talvez faça. Um bilhão, 500 milhões, faz para a vida de qualquer clube. Mas o Vinícius, talvez, hoje faça mais diferença para o Real do que essa grana aí. Porque, de novo, o que o Florentino planeja é muito maior do que fazer uma venda. O Real, quando contrata os jogadores, ele não pensa na revenda. Ele pensa no uso esportivo, no marketing e no poder de ser ainda maior, mais competitivo, mais visto, mais atrativo, mais atraente e mais poderoso. É isso que o Real quer. Porque o Real é o topo da pirâmide. Então, o Vinícius sempre soube disso. Sair do topo da pirâmide aos 24 anos, esportivamente, é uma decisão muito arriscada. Financeiramente, tem uma questão. Os planos, uma questão. É você apostar muitas fichas de que o eixo realmente do futebol vai para o Oriente Médio, vai para a Arábia e que realmente eles vão conseguir um lugar de relevância que hoje eles ainda não têm, estão tentando e que teria. E o Vinícius seria o rosto disso em algum momento. Então, ele é uma aposta. Não tem garantia. Só a grana de garantia. Não tem garantia da competitividade, não tem garantia do holofote, não tem garantia da audiência, não tem garantia de nada. Tem a garantia de ser embaixador, enfim. Então, em termos de grana, dá para balançar. Esportivamente, não tem como. Porque assim, a galera que foi para lá o perfil, você tem Benzema, Cristiano, alguns padrões que mostram assim, putz, é a galera que já teve a vida feita, esportivamente falando, e foi para lá para matar com uma grana absurda e é isso aí. E também servir de, pô, eu posso ser a semente de algo histórico. Show. Mas você tem alguns casos ali, o Milicovitsavich, alguns caras, o Mané, alguns caras que tinham muito mais linha para queimar ainda na primeira prateleira e resolveram ir. O Mané e o Cané, eu acho até que estão em outra prateleira. O Milicovitsavich e alguns outros ali, Rubem Neves e tal, esses aí, pô, eles estavam meio que na flor da idade, na esportiva, e escolheram ir para lá e meio que abdicar. Ou esportivamente eu estou descendo de maneira consciente, eu não quero atingir outro nível. o Vinícius está brigando para ser melhor do mundo. O Vinícius, nem acho, nem sei se atingiu o seu auge como jogador, mas ele está cada vez mais falado, cada vez mais relevante, cada vez mais importante. Ele virou uma bandeira cada vez maior. Ele é um jogador cada vez mais importante, porque tudo que ele faz é no Real Madrid, acaba ecoando de maneira diferente. Fazer o que ele faz na Arábia é outra parada, bem menos importante. As brigas que ele comprou sendo na Arábia são totalmente diferentes. Os gols que ele fez sendo na Arábia são totalmente diferentes. Então ele estaria escolhendo aos 24 anos esportivamente dar vários passos para trás. E ainda bem que ele aparentemente não escolheu isso, porque ele sabe que aos 24 anos no topo da pirâmide não tem por que descer agora. ah, mas é um dinheiro que vai resolver a vida. Beleza, ele vai resolver a vida dele de qualquer jeito, demorando, sei lá, cinco anos ou dez ou quinze, enfim. Mas ele pode marcar, a marca dele pode ser muito maior e aí esse dinheiro talvez venha de outras frentes, ele sendo cada vez mais grandioso no Real Madrid. Porque qual é o valor de dois gols em final de Liga dos Campeões? O quanto isso vale em contratos de publicidade, em relevância histórica? Qual é a precificação disso? É difícil, né? É muito difícil. Então, de novo, não estou fazendo conta com o dinheiro dos outros e acho que ele pensar sobre é altamente justo. E ele dizer não também é um baita recado. Como outros disseram, o Debruny também disse, o Debruny já não é mais um garoto, mas também não está na aposentadoria. E disse não. E resolveu continuar no Manchester City para competir. O que eu acho ótimo. E eu acho um ótimo recado e é muito legal que nem todo mundo que os árabes queiram, eles levem. porque aí ficaria um negócio de você começar a sugar e mudar o futebol muito rapidamente por uma outra linha que não seja a da competitividade, a da tradição, a do sonho de algumas competições onde estão os melhores. Você vai por um outro caminho, por um atalho e atalhos no futebol tendem normalmente a dar errado. E eu não estou dizendo que a Liga Saudita deu errado ou vai dar errado. Mas eu não acho que vai ocupar o lugar da Premier League, da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol. Não vai. Não vai e ficou provado. Mesmo com os caras gigantescos lá agora, a audiência da Liga Saudita e no Brasil não bateu, não fez nem cócegas comparado à Champions e a outras competições. Um jogo ou outro ali no início da curiosidade, sim, mas na média, não. E nem vai bater por agora. Pode ser que aconteça, tá? se isso ficar repetindo. A Liga Saudita precisa manter esse nível aí por uns 4, 5 anos para ir formando novas gerações e atraindo a galera que hoje está com a atenção dispersa em outros campeonatos. Então, muito bom. Acho legal para o futebol que o Vinícius tenha dito não. O Real Madrid mostra uma força gigante e o Vinícius mostra um compromisso com ele próprio e com a grandeza também, muito legais, né? E assim, nada contra o futebol saudita. Acho que o mercado está aí para ficar fazendo esses movimentos mesmo. mas eu acho legal também quando você tem um não a esse tipo de mercado. Ainda mais vindo do topo da pirâmide. O cara está no topo e fala não sairei do topo pelo dinheiro que é infinito. Porque aqui eu acho que eu posso ter uma eternidade que não é financeira, mas pode ser também, né? Porque ele não está ganhando mal. Mas é uma eternidade esportiva que é inatingível. Que a Arábia não vai dar, assim. Definitivamente não vai dar. Então, ainda bem que o Vinícius Júnior disse não ao futebol árabe. Pelo menos por enquanto. Pode ser que ele volte atrás e esse vídeo envelheça mal, né? Mas acho que não vai envelhecer. que o Vinícius Júnior não vai envelhecer. que o Vinícius Júnior não vai envelhecer.